Bem-vindos ao canal, Filmes em Resumo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um filme de ação, comédia e aventura de 2006, intitulado, Adrenalina. Spoilers à frente. O filme começa com um homem chamado, Chevy, levantando da cama, e sentindo algo muito estranho em seu corpo, como se estivesse perdendo suas forças. Logo ele encontra um DVD escrito algo como, vai se ferrar, e o reproduz. No vídeo vemos seu inimigo chamado, Verona, mostrando que ele o apagou, e injetou algo em seu corpo. Verona explica que ele injetou um veneno chinês que o matará dentro de uma hora, como vingança por ele ter apagado um de seus parceiros alguns dias atrás. Ao ver o deboche daqueles homens com a sua situação, Chevy fica com raiva e joga a TV no chão, e começa a chutar. Por algum motivo, ao fazer isso, ele começa a se sentir melhor. Após isso, ele começa uma corrida contra o tempo, então vai até seu carro e começa a dirigir. No caminho, ele tenta ligar para seu amigo que é médico, porém ele estava fora da cidade de férias, e não atende. Em seguida, ele tenta ligar para sua namorada, mas ela também não atende por algum motivo. Logo ele começa a sentir novamente os efeitos do veneno, e seus batimentos cardíacos diminuem, então ele pisa fundo no acelerador, fazendo com que a adrenalina de seu corpo aumentasse, e seus batimentos cardíacos também. Depois disso, ele liga para seu amigo e diz para ele encontrar Verona, e também diz que qualquer um que ver esse cara deve o avisar imediatamente. Ele chega na casa de um conhecido seu, chamado Orlando, e pergunta sobre o paradeiro de Verona, porém ele responde que não sabe, e que também está querendo o encontrar. No meio da conversa, vemos o efeito do veneno aparecer novamente, e Sheve começa a passar mal. Ele então dá uma cheirada graças ao Orlando, e ele melhora e consegue se levantar do chão. Então ele percebe que quanto mais agitado ele fica, menos o veneno afeta ele. Então, para permanecer agitado, ele começa a lutar com os homens de Orlando, e depois dessa briga rápida, ele sai correndo de lá, e retorna para o carro. Enquanto dirige, ele recebe uma ligação de Verona, que fica surpreso por ele ainda estar vivo, e ameaça capturar sua namorada. Enquanto discute com Verona, Sheve recebe uma ligação de seu médico e então atende. Ele conta ao médico sobre o veneno chinês, e os sintomas que ele está sentindo. E então o médico diz que acha que sabe o que foi injetado nele, e diz que a única coisa que está o mantendo vivo é a adrenalina, e que ele chegará na cidade em uma hora. Enquanto isso, ele precisa continuar agitado com a adrenalina pulsando, se quiser continuar vivo. Entendendo isso, Sheve invade um shopping com um carro, e então começa a ser perseguido pela polícia. Após capotar o carro, ele foge do shopping e pega um táxi, e depois de chegar a um estabelecimento e roubar comida e vários energéticos, ele diz para o taxista o levar para Beverly Hills, onde vemos um homem chamado Carlito, curtindo uma festa em sua cobertura. Logo ele pula na piscina para dar um mergulho, e acaba encontrando Sheve ali, que aponta para eles irem para a superfície, e no meio da conversa descobrimos que Sheve já trabalhou para Carlito. Ele então conta o que aconteceu e pede sua ajuda, mas Carlito diz que não há cura para esse veneno, e que ninguém pode o ajudar. Agora com raiva pelo que Carlito disse, Sheve volta para o táxi, porém o taxista o impede de entrar porque suas roupas estão molhadas. Ele então joga o motorista no chão, e rouba seu táxi. No caminho, Sheve recebe outra ligação do médico, que diz que seu vô atrasou, e manda ele tomar uma injeção conhecida como epinefrina, que pode ajudar a continuar o mantendo vivo, e pode ser encontrada em qualquer hospital. Após isso, Sheve recebe uma ligação de seu amigo, que diz que encontrou o irmão de Verona. Então Sheve vai até ele e pergunta se o homem está sozinho, e ao saber que sim, ele vai atrás dele. Ao perceber que ele não vai colaborar, Sheve o mata. Após isso, ele liga para Verona pelo celular de seu irmão, e diz que o matou, e também menciona sobre um colar que ele encontrou no corpo de seu irmão. E Verona diz que esse colar pertenceu a seu avô, e que é muito importante para ele. Sheve desliga na cara dele, e volta para o táxi. Sheve então se dirige até um hospital para conseguir epinefrina. Porém a enfermeira não concorda em lhe dar, e vendo o seu comportamento ela liga para a polícia. Ele então decide se vestir como um paciente para despistar os policiais, e após conseguir a epinefrina, ele foge do hospital. Enquanto ele está correndo, o médico liga para ele, e pergunta se ele tomou o remédio, e Sheve diz que sim. Após isso, ele rouba a moto de um policial e vai embora. No caminho, por causa da alta descarga de adrenalina, ele fica muito louco, faz várias manobras, e sofre um acidente. Algum tempo depois, ele recebe uma ligação de sua namorada, que diz que não atendeu suas ligações, porque estava dormindo. Sheve então diz a ela que foi envenenado, e que talvez alguém vai até lá para tentar capturar ela, e por isso ela deve ficar em casa, até ele chegar. Em outra cena, vemos Verona sentado ao lado do corpo de seu irmão, dizendo que vai se vingar, matando a namorada de Sheve. Então ele manda seus homens atrás dela. Sheve finalmente chega na casa de sua namorada. Ela então pede para ele arrumar um micro-ondas que está dando defeito, e quando ele vai arrumar, percebe que o efeito da epinefrina passou, fazendo ele se sentir fraco novamente. Então para aumentar sua adrenalina, ele coloca sua mão em uma torradeira, o que parece funcionar. Após isso, ele vê que os homens de Verona já chegaram ali, e foge com sua namorada. Ele então a leva para um restaurante, e explica que é um assassino, e que foi contratado para matar um homem muito importante. Mas explica que ele o deixou ir, porque não quer mais viver assim, apenas quer viver ao lado dela, como uma pessoa normal. Ele também fala sobre o veneno que Verona injetou nele, e que ele está morrendo aos poucos. Porém, ela pensa que Sheve é um homem normal, e que apenas inventou tudo isso porque ele quer terminar com ela. Ela fica brava e se levanta para ir embora. Então Sheve tenta impedir. Porém, nesse momento, o efeito do veneno volta e ele cai de joelhos. E quando ela se aproxima para o ajudar, ele pede para ela fazer amor com ele ali mesmo, pois esse é o único jeito de salvar sua vida. No início ela diz que não, porém quando vê que ele realmente está mal, ela concorda. E eles fazem ali mesmo, na frente de todo mundo. Porém, nesse exato momento, ele recebe uma ligação e descobre que seu amigo foi sequestrado pelos homens de Carlito. Então ele rapidamente pega um táxi, e vai atrás dele. Chegando no local, ele descobre que seu amigo foi morto, e que Carlito também está envolvido em toda essa história de veneno, e na morte de seu amigo. Ele então começa a trocar tiros com os homens de Carlito. Vemos então que sua namorada o seguiu e também está ali. Após matar uma parte dos homens de Carlito, ele consegue fugir de lá com sua namorada. No caminho, vemos que agora ela acredita que Cheve estava falando a verdade, e após eliminar o resto dos homens de Carlito, ele recebe uma ligação do médico, que diz que chegou e que está no hospital esperando por ele. Após ouvir isso, Cheve imediatamente se dirige até lá. O médico faz o possível para curar ele, porém, sem sucesso. Ele então diz a Cheve que pode atrasar os efeitos do veneno chinês, mas não pode o curar. Após isso, Cheve liga para Verona, e propõe um acordo. Ele diz que se Verona entregar o antídoto, ele vai devolver o colar de seu irmão, e Verona diz que está de acordo. Após isso, ele se despede de sua namorada, e se dirige para lá. Chegando no local, os homens de Carlito pegam sua arma, e quando ele encontra o Verona, vê que Carlito também estava lá, e tinha mais do veneno chinês que Verona tinha injetado nele. Carlito então diz que seu tempo acabou, e manda seus homens o segurarem para ele injetar mais veneno. Porém, Cheve aponta sua mão para eles, como se estivesse segurando uma arma. E todos começam a rir, pensando que ele enlouqueceu, mas quando ele finge atirar em um deles, o cara realmente leva um tiro. E vemos que ele foi baleado por um dos membros da gangue do Don Kim, que estão ajudando porque ele não o matou, e agora vieram retribuir o favor, então ambas as gangues abrem fogo uma contra a outra. No meio dessa confusão, Cheve tenta atirar em Verona, porém erra, porque o veneno começou a agir novamente. Verona então se esconde, e Cheve corre atrás de Carlito, que estava tentando fugir com o seu helicóptero. E quando Cheve o puxa, Verona vem por trás, e injeta mais veneno nele, e diz que essa é a vingança pela morte de seu irmão, e após isso, atira em Carlito também, e ordena que o piloto decole com o helicóptero. O barulho da hélice acaba trazendo Cheve de volta aos seus sentidos, então rapidamente ele se agarra em Verona, e os dois começam a lutar. Cheve o puxa para fora do helicóptero, e logo ambos estão em queda livre. Cheve começa a sufocar Verona no ar, e depois que o mata, ele liga para sua namorada, e diz que a ama muito, então vemos Cheve cair diretamente em cima de um carro. Ele caiu com tanta força, que seu corpo é arremessado para cima, e ele cai morto um pouco a frente do carro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.